Olá a todos, eu sou a Gihane, eu sou sócia do Halab Chang Advogados. É um escritório de advocacia focado em atender ao ecossistema de inovação e novas tecnologias. Eu trabalho no mercado de pagamento, de fintech. Antes de existir esse termo fintech, trabalhei em empresas do setor, como o mercado livre, o mercado pago, isso lá atrás, antes do marco regulatório de pagamento, que veio em 2013. Enfim, estou aqui para contar para vocês um pouco dessas duas resoluções tão importantes do Conselho Monetário Nacional, que é a 80 e a 96, que são as últimas resoluções que interessam para a gente desse mundo de pagamento, que foram publicadas agora no primeiro semestre de 2021. Qual que é a relevância dessas resoluções? Primeiro, ambas resoluções, elas trazem uma consolidação da regulação. Como a gente bem sabe, a regulação é extensa e, por conta das frequentes atualizações, elas acabam se tornando esparsas. Um outro ponto é o foco em alguns dos pilares da agenda BCRESH, ou seja, não desestimular ou desincentivar o surgimento de novas tecnologias, de novos modelos e serviços de negócios inovadores. E o outro, ainda mais importante, é o da inclusão financeira, que faz com que a gente sempre busque, a gente, instituições de pagamento, instituições financeiras, o UCMN e o Banco Central sempre busque atender a todos os cidadãos do país. A digitalização dos meios de pagamento no Brasil tem sido muito rápida e muito crescente numa velocidade que a gente nunca viu. Temos bastante estudos que mostram isso e eu trago alguns deles aqui para vocês. O primeiro estudo foi publicado pelo Banco Central em 2019, que ele traz o total dos cartões emitidos e ativos no país naquele ano. Só de cartões emitidos foram 221,5 milhões de cartões e ativos 112,8 milhões de cartões. Um outro estudo mais recente é o estudo da ABEX, que é a Associação Brasileira das Empresas de Cartões, que ela traz um panorama do quanto cresceu o mercado de pagamentos com relação ao último ano. Então, cartões de crédito foram responsáveis por 3,1 bilhões das transações, um aumento de 6,4% com relação ao ano passado. E para os cartões pré-pagos, que antes também eles eram menos utilizados, tinham menos penetração do que os cartões de crédito no país, eles foram responsáveis por 395 milhões de operações, que representa um aumento de 163,5% com relação ao ano passado. Bom, então, começamos com a Resolução 80, de março de 2021. Ela entrou em vigor dia 3 de maio de 2021, que é a resolução que ela trata sobre a Constituição, o funcionamento e os requisitos e protocolos para autorização de funcionamento pelo Banco Central dessas instituições. Essa resolução, ela traz as modalidades de instituições de pagamento. Nós temos quatro modalidades, até pouco tempo a gente só tinha três, e agora foi acrescido uma quarta, que é o emissor de moeda eletrônica, que são as wallets, o pré-pago. Nós temos o emissor de meio de pagamento pós-pago, que são os cartões de crédito. Nós temos o credenciador e o provedor de iniciação de pagamento. O mercado tem utilizado o nome de PISP. Essa última, que é a mais recente de todas elas, mas, enfim, ela foi criada já sendo uma nova atividade, uma nova modalidade de instituição de pagamento e regulada já desde o D0. A gente tem que uma instituição de pagamento, ela não precisa prestar apenas um desses serviços, ou se enquadrar em apenas uma dessas modalidades. Ela pode se enquadrar a depender do modelo de negócio dela e do tipo de serviço que ela presta em mais de uma modalidade. A Resolução 80, ela também traz os principais aspectos societários que regem a constituição dessas companhias. A instituição de pagamento, ela deve ser constituída como sociedade empresária limitada ou anônima. Não pode ser constituída através de sociedade unipessoal ou uniempresarial. Ela tem que ter, por objeto social principal, ao menos uma das atividades listadas como serviços de pagamento na Lei 12.865, que é o marco regulatório de pagamento. A administração da instituição de pagamento deve ser exercida por, no mínimo, três administradores, por mandatos no máximo de quatro anos. O termo diretor é exclusivo de pessoas que são eleitas ou nomeadas dessa forma nos contratos sociais ou nos estatutos sociais. E a instituição de pagamento, ela deve manter em sua razão social a denominação instituição de pagamento. Isso independente de processo autorizatório ou não junto ao Banco Central. Ainda nos aspectos societários, a gente tem a questão do capital social mínimo integralizado e mantido dentro dessas instituições. No caso de emissor de moeda eletrônica e de emissor de pós-pago e credenciador, a gente tem a obrigatoriedade de integralizar e manter dois milhões de capital social mínimo para cada uma dessas modalidades. No caso do PISP, um milhão. E no caso de IP, que participa exclusivamente dentro de arranjo fechado como emissor de moeda eletrônica, o capital mínimo exigido é de três milhões. A resolução 80, ela trouxe uma outra coisa também bastante positiva e prática para as instituições de pagamento emissor de moeda eletrônica, emissor de instrumento pós-pago e credenciadora, porque a partir do momento que elas resolvem atuar em qualquer uma das outras quatro modalidades de pagamento, incluindo a modalidade do PISP, elas não precisam pedir uma nova autorização. Ainda dentro das dispensas, a gente tem algumas dispensas com relação à necessidade de pedir autorização para exercer as modalidades de instituição de pagamento por outras instituições autorizadas pelo Banco Central a funcionar. A gente tem um rol na resolução, mas eu gostaria de trazer aqui a atenção para duas delas. Uma é para a sociedade de crédito direto, que ela está dispensada de pedir autorização para as modalidades de emissor de moeda eletrônica e para emissor de instrumento pós-pago. E a sociedade de empréstimos entre pessoas, que está dispensada de pedir nova autorização para atividade de emissor de moeda eletrônica. Eu repito bastante esses nomes, não só para fixar na cabeça, mas também porque a gente não trata essas modalidades como uma coisa só. Então, por exemplo, a gente tem aqui o caso da SCD, que ela está dispensada para inciso 1 e 2, ou seja, emissor de moeda eletrônica, emissor de instrumento pós-pago. No caso da CEP, ela só está dispensada no caso do emissor de moeda eletrônica, inciso 1. Além de todas essas normas, essas obrigatoriedades e esse regulamento em cima das instituições de pagamento, que são próprios dos serviços de pagamento, essas instituições também são obrigadas a seguir alguma das regras de outras instituições autorizadas, como a parte de controle de risco, a cobrança de tarifa pela utilização dos serviços e também as regras para implementação e criação de controles internos. Agora, por fim, vamos falar da Resolução 96, essa de maio de 21, em que ela trata sobre a abertura, manutenção e encerramento de contas de pagamento. Essa resolução, ela só entra em vigor em 2022. Qual que é o objetivo da Resolução 96? Bom, a gente tem aquele objetivo que eu trouxe lá no começo, que é de consolidação de regulação. Nesse caso, consolidar a regulação e as normas sobre a abertura, manutenção e encerramento de contas de pagamento. A gente também tem um objetivo, que já era um anseio e uma ordem do Banco Central, de trazer um alinhamento maior com relação à conta de depósito, é o que a gente conhece como a conta corrente, e também trazer mais clareza e transparência para esse tipo de contratação de conta de pagamento. Nesse caso, a Resolução, ela traz cláusulas mínimas obrigatórias, ela traz a obrigatoriedade de transparência com relação a todo tipo de tarifa que você vai cobrar, e ela também traz uma coisa que eu acho super importante, que eu já venho utilizando isso em várias estruturas contratuais que eu estou envolvida, que é a imposição de você ter disponível para o usuário um resumo, uma síntese das principais cláusulas destes contratos. Isso é super importante, eu acho que traz a gente que acaba ficando mais familiarizado com esse tipo de contratação, com instituição financeira, aqueles contratos gigantes, letras super pequenas, um juridiquês super rebuscado e tal. Então ele traz essa necessidade de você trazer uma clareza e conseguir deixar mais claro e transparente o relacionamento que você vai ter com o seu usuário. Quais são os pontos principais trazidos aqui? Bom, o primeiro deles que gerou um burburinho foi a eliminação do rol taxativo das informações mínimas necessárias que a instituição precisava pedir com relação ao usuário detentor da conta. A discussão no começo foi muito em volta de bom, então eu não preciso pedir nada se eu não quiser, já que não existe mais o rol taxativo? Não é isso. Na verdade, imputa-se à instituição um dever de garantir que os dados que ela entende como necessários garantem o controle sobre o perfil de risco do seu cliente. Além disso, ela inclui novos procedimentos para poder facilitar o encerramento dessas contas, o que também é super positivo para o usuário, e também a revisão dos itens obrigatórios para compor a fatura da conta de pagamento pós-paga. Por exemplo, o montante total de saldo devedor, seja ele por parcelamento ou por negociação de dívida anterior, enfim, trazer uma transparência dentro daquele extrato, daquele relatório que acompanha o seu boleto de pagamento. Agora a gente vai entrar um pouco na abertura dessas contas. As instituições financeiras ou de pagamento, elas devem adotar procedimentos e controles que permitam a verificação e a validação das identidades e qualificação do titular da conta. Que não é porque a gente não tem mais o rol de informações mínimas necessárias para viabilizar a abertura da conta, que a instituição de pagamento, ela pode simplesmente abrir mão de solicitar qualquer um dos dados. Então a gente tem até aqui que a resolução, ela traz o que é qualificação. A qualificação são as informações que permitem às instituições avaliar, caracterizar e conhecer o perfil de risco do seu usuário. Então isso é uma coisa que está totalmente embaixo da responsabilidade e das obrigações da instituição de pagamento ou financeiras quando elas estão oferecendo esse tipo de serviço. Além disso, todos esses critérios e definições dessas informações precisam ser formalizados em documento e esse documento fica à disposição do Banco Central para consulta. Então é muito importante e na verdade você não facilitou tanto assim a vida da instituição financeira ou de pagamento com relação a suprimir esse rol taxativo, mas ele simplesmente deixou com que cada instituição entenda o que é melhor do ponto de vista estratégico de negócio, mas sem abrir mão da garantia de conseguir manter atualizadas as informações cadastrais daquele cliente, assim como também o seu perfil de risco. Bom, após a abertura das contas, vamos para o encerramento dessas contas. É muito importante a comunicação entre as partes sobre esse encerramento. Então deve ser formalizada a comunicação de que houve encerramento da conta, em alguns casos a motivação do encerramento dessa conta e também quais são as obrigações que restam ali. Então existe algum serviço que vai continuar válido, que vai continuar sendo prestado? Quais foram os serviços contratados que estavam ao redor da contratação principal da conta de pagamento? O que que continua em vigor? O que que é cancelado? Então essa transparência na comunicação é super importante e a resolução traz essa obrigatoriedade e ela traz também a obrigatoriedade de você transferir eventual saldo remanescente. nas contas pré-pagas, por exemplo, para qualquer outra instituição que o usuário optar. Pode ser dentro da mesma, uma conta dentro da mesma instituição ou fora. Você é obrigado a transferir esse saldo. E por fim, combinando com o título encerramento das contas, a gente encerra aqui comentando que as instituições de pagamento elas são obrigadas a encerrar qualquer tipo de conta de pagamento que envolva um CNPJ ou um CPF em situação de risco. Ou seja, que elas estejam com o cadastro, com apontamentos como nulo, cancelado, suspenso, suspeito. Então, enfim, ela não pode manter contas relacionadas a esse tipo de CPF ou CNPJ. Isso não só com relação ao próprio titular da conta, mas também quando a gente está falando de uma conta de pessoa jurídica com relação aos CPFs dos representantes legais desses CNPJ. Bom, pessoal, então é isso. Hoje eu acho que deu para a gente falar um pouco mais sobre essas modalidades de instituição de pagamento. Eu imagino que vocês já tenham visto alguns desses conceitos nas aulas anteriores. Mas, enfim, hoje a gente traz aqui para reforçar. E, na verdade, para reforçar principalmente o fato de que tanto a Resolução 96 quanto a Resolução 80 elas vieram, inclusive, com esse viés de consolidação da regulação. O que é muito bom. Não só para nós, advogados, mas para toda a indústria, porque você acaba trazendo um pouco mais de segurança jurídica a partir do momento que você tem uma facilidade maior de encontrar o que existe de mais atual com relação a esse tema que está sempre em movimento. É um tema vivo. Fintech é muito vivo. Esse mercado é muito vivo. O sistema de pagamento é vivo. E a gente vem não só desde o marco regulatório de SPB, mas a gente vem desde 2001 num processo de evolução, de digitalização dos meios de pagamento e, por consequência, uma atualização regulatória que se faz necessária para que a gente não fique fora desse mundo tecnológico de pagamento e consolidando o que eu pessoalmente acredito que o Brasil tem tudo para ser uma nação fintech. Legenda Adriana Zanotto